Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal André do Cariri E nosso Juazeiro do Norte, pessoal, continua animado com diversos grupos de romeiros chegando aqui em nossa terra Vamos estar iniciando mais um vlog mostrando pra vocês, né, que nesse dia, pessoal, muitos grupos de romeiros chegando, né Vamos estar mostrando mais ou menos como é que tá aqui em nossa cidade também nesse dia, né Bora lá, que vai ser bacana E hoje, pessoal, dia 5 de janeiro, né, com diversos romeiros já aqui em diversas partes da cidade Estou aqui na localidade da feira e artigos religiosos, né, onde tem muita variedade mesmo E vou estar mostrando mais ou menos como é que tá essa região também aqui em nossa terra Olha só, de qual cidade vocês? Traíba, Zalagoas Os alagoanos, né, muitos alagoanos em pesa aqui, viu Chegaram quando vocês? Cheguei, irmão, terça-feira Terça-feira, olha só, estão gostando da visita? Muito, gostei do mundo Que bacana, vem sempre aqui em nossa terra, viu Vem sim, todo ano a gente vai vindo, 5 anos em seguida a gente tá vindo Olha só, 5 anos em seguida já 5 anos em seguida Pai, adeus, ano que vem a gente tem um de novo aqui Olha só, então aproveita, viu Gosta, abraço Os alagoanos em pesa aqui Que bacana Vamos tá girando mais aqui, pessoal Mostrando pra vocês Aqui não é só artigos religiosos, mas tem muito artigo pra decoração também Nós vamos girar mais Mas aqui tá animado, pessoal Muita movimentação, né Em diversas partes aqui de Juazeiro Aqui já na lojinha de artigos religiosos Com muita variedade, como sempre, né Aqui, pessoal, também aberto durante toda semana Mesmo sem ter período de romaria Aqui é aberto direto, né Essa parte aqui dessa feirinha Com essa variedade grande, né Ó o nosso amigo aqui, tudo bom? Bom, André Nós tá voltando a ficar animado, né Graças a Deus Aí aqui é um local Muitos visitos pra quartos religiosos também Porque aqui tem bastante, né Graças a Deus, André Olha só, pessoal Aqui é uma variedade grande Precisando, pessoal Nós temos variedade aí bacana É isso aí Bom trabalho, viu Bom trabalho Tudo de bom Bom dia E assim, pessoal Tem uns lojistas aqui também Sempre tem uma posta aqui Vendendo as mercadorias, né E é que tem de tudo um pouco, pessoal Aqui também Desde sandálias Até alumínio mais à frente Tem também, pessoal Vamos tá girando mais aqui Pra tá conferindo, né Ó, já tem uns grupos de romeiros Já chegando mais à frente Aqui fazer as visitas, né Tem um grupo aqui uniformizado De azul Aqui na lateral também funciona Tradicional feirinha de artigos religiosos Que vem no atacado também, pessoal Aqui é sempre cheio, né A variedade grande também De mercadorias Vamos tá seguindo mais à frente Pra tá mostrando como tá animado também Essa parte aqui de Juazeiro Já chegando aqui em frente À igreja do Socorro, pessoal Muita gente vai tirar foto também, né Local onde o padre Cícero está enterrado Sempre é um dos pontos principais, né Aqui pra visitar Quando tá dando conferida também Que eu tô vendo daqui Que já tem bastante romeiros, pessoal Dentro da igreja do Socorro, né Também sempre costuma ter Uma programação de missa pela manhã E também umas 4 horas da tarde Tem missa aqui todos os dias Na igreja do Socorro Então vamos tá conferindo Como é que anda, né Olha só, com diversos romeiros já chegando Aqui na localidade Como sempre, né Aqui também É um local bem visitado, olha só Muitos vêm, né Faz a penitência Lá Onde o padre Cícero está enterrado Como vocês podem ver, né O pessoal vem aqui já Fazer a sua visita, né Como é tradicional Aqui também Vamos dar uma olhadinha também Como é que tá, né Aqui nesse ambiente Onde o padre Cícero está Enterrado Então essa conferida Mostrando pra vocês também Aqui na igreja do Socorro E representando os alagoanos Pessoal vestindo aqui A bruxa da bandeira de Alagoas, né Que nesses grupos Com certeza a grande maioria São de Alagoas, né Que tá chegando aqui em nossa terra Não tá chegando aqui em um dos pontos Que concentra mais visitantes Aqui em nossa cidade Que é aqui na rua São José Descendo mais, né Você encontra uma grande variedade Aqui de mercadorias Aqui Onde também tem um museu cívico, né Do padre Cícero Na localidade Opa, tudo bom? Olha só Pessoal de Arapiraca Sejam bem-vindos Que bacana Pessoal chegando de carro também, né Pessoal de Arapiraca, Alagoas Já que na rua São José É movimentado, pessoal O trançar aqui tá pegado também, viu Tô descendo mais embaixo É que tá mais cheio, olha só Pessoal de Arapiraca Que legal Mas aqui chegando, pessoal Aqui em frente ao museu do padre Cícero Tá concentrando um grande volume, né De romeiros Que até consiste Eu não tô nem um bocado de carro, né Passando aqui Porque quando chega em Romaria Fica bem estreita essa rua Quase não dá pra passar cá Passa bem devagarzinho Mas o pessoal passa ainda, né Mas vamos seguindo mais, olha só Já aqui em frente ao museu Cícero A movimentação é intensa Vamos tá descendo mais É que aqui tá pegado, pessoal O trânsito, viu Aqui no nosso Vamos dar essa passadinha aqui na lateral Pra gente ver, né Olha só Dá uma passadinha até no museu aqui Pra gente conferir também Essa movimentação pela manhã Aqui na localidade Já aqui por dentro do museu, pessoal Tá cheio, viu Até aqui na parte onde fica a cama do padre Cícero, né Sempre é tradicional fazer a visita Bora aqui dar uma passadinha mais à frente, né Pra gente tá conferindo também Aproveitar e dar essa olhadinha aqui Na parte da cama É onde os fiéis vêm aqui e colocam diversos objetos aqui na localidade Olha só, tudo bom? Tudo bom, tudo novo por aqui? Vamos encontrando de novo, né Graças a Deus, estamos aqui de novo Que bacana Tá gostando? Gostando demais Existe, a gente encontrou foi à noite, não foi? Foi, foi à noite Tá bom demais Vai fumar aqui, graças a Deus Bastante gente Muita Mais gente do que eu esperado, viu Pois é, lotou mesmo esse início de ano Foi, bombou, bombou bastante Que bacana Deu um abraço, pessoal Deu um abraço, pessoal Muito estranho Forte abraço, meu Deu um abraço Que a gente conhece um monte de menino Olha só De São João, irmão Aí, ó O menino aperreia, vai num canto, vai no outro E os pais com a maior paciência Que loué Aí o trabalho danado Vem na hora, os carros pegavam Vocês são de a cidade mesmo, é? São João São João, Pernambuco, né São João, Pernambuco, é Olha só Pessoal, Pernambuco, né É uma cidade que a gente adora lá O prefeito, muita gente boa Traz muita gente Que bacana Olha só Pois é Então aproveita a sua visita, viu Vinte anos que vem pra cá É Isso, tem muita tradição, viu E vamos viver até o final É muito janeiro Muito janeiro E sucesso pra você também, viu Posta abraço e aproveita a visita, viu Que bacana Vou começar a encontrar aqui Os pessoal de São João, Pernambuco E aqui na cama É tradicional Como falei pra vocês, né Colocar objetos E aqui em oração Muita gente paga promessa, né Colocando os objetos aqui Na cama, né Que pertenceu ao Padre Cíceres A gente registrou um pouco aqui Desse momento, né Também E seguindo mais, pessoal Vai ter mais espaços, né Também de grande visitação Aqui na nossa cidade E olha só Mais à frente também Tem algumas peças também antigas, né Em cada salinha dessa tem A gente só registrou aqui Mais à frente Pra tentar as notícias Também a grande movimentação, né De turistas Que tá chegando aqui na nossa cidade De vazio do Norte Logo aqui Ainda tem uma extensa A área logo lá no fundo, né E já é aberta Após aqui Aquela área mais a fundo, né Onde o pessoal vem também ali Chegando o espaço E aproveitar esse ambiente Aqui também no Museu Cívico Do Padre Cícero E já descendo, pessoal Aqui é a Revolução José, né Segue ainda bem intensa A movimentação por aqui Muitos lojistas, né Então vocês podem ver Dando a passadinha aqui no museu E agora vamos seguindo aqui Nosso trajeto Que aqui os alumínios Segue, pessoal Com muita variedade Por aqui também, viu Olha só Muita coisa bacana por aqui Pra quem vem conferir, né Nossa cidade tá cheia, pessoal Aqui na lateral, né Muita gente já conhece Mas funciona também As feiras dos alumínios, né Aqui na rua Avenida Doutor Floro Como é conhecido Sempre que eu costumo Aqui os lojistas Montar um grande número, né De peças de alumínios Também Até alumínio batido, pessoal Que é muito procurado Aqui na região O pessoal vende aqui também, né Então Até o pessoal Das sandálias aqui, né Vão vendendo aqui As mercadorias Vamos descendo mais Que aqui a gente quer mostrar Mais ou menos Como é que tá aqui Essa movimentação Nessa manhã, né Aqui em nosso Juazeiro do Norte Menina Aqui as lojinhas Estão cheias, viu Nessa rua Tá surpreendendo, pessoal Quanto tanto De turistas e romeiros Estão chegando, viu Aqui Nessa época de De janeiro, né Que a movimentação Que ainda vai ser Lá no finalzinho de janeiro Mas Já iniciou bem animado, né Aqui em nossa terra Estamos descendo mais Bonito Olha só aqui Infantil, viu Ainda tem mais variedade, né Por aqui Assim como sempre Em nosso Juazeiro Não tem nem o que pensar Não é Para você ver, né A animação de nossa terra Juazeiro Menino Aqui, pessoal Tem as casas históricas De Juazeiro também Nos casarões aqui Muito antigos Tempo do Padre Cícero Inclusive O Padre Cícero morou Em uma dessas aqui Faz parte da história De Juazeiro também Já descendo aqui Em plena rua São José A gente vai até no final, né Opa, tudo bom? Tudo bom De qual cidade? Arapiraca Arapiraca, Alagoas Arapiraca, Alagoas Olha só Os Alagoas aqui É, da terra do abacaxi De poção A terra do? Abacaxi Abacaxi, olha só Que bacana Aproveitar a visita, viu Olha só Bacana aqui Mostra o abraço Obrigada Os Alagoas aqui, pessoal Em todo canto É em peso Aqui na cidade, viu Opa, tudo bom? E qual cidade? Limoeiro de Anadia De Arapiraca, de Alagoas Eu tô aqui com o nosso prefeito Marlon Ferreira Aqui, o chapéu que ele fez Sabe para esse Juazeiro do Norte E o zonho tá tudo aqui Que é que você vai gravar O zonho do Limoeiro de Anadia Vamos, garoto Bota na no YouTube Valeu Os Alagoas não é animado Pessoal aqui, né Pessoal chegaram em peso, né Finalzinho da tarde Se concentra mais pessoas aqui Chega ficando lotado mesmo, né Aqui ao redor Nessa localidade, né Aqui do nosso Juazeiro Já vamos descendo aqui Mais embaixo Por aqui Olá, tudo bom? Tudo bom Olha só De qual a cidade vocês? Estamos de Feira Grande, Alagoas Manda aí o alô pra Eliane, minha irmã É sua fã Eliane, forte abraço, viu Obrigada Aproveitar a visita, viu Foi um prazer, viu Bacana Muita gente de Feira Grande Chegando, pessoal Também, viu Fiquei sabendo que veio Mais de 1.200 pessoas, né Só de Feira Grande, pessoal Uma das maiores romarias, né Do município de Feira Grande Alagoas E aqui a gente Registrando também Essa outra ruazinha aqui Estreita, né Que os carros também Passam bem devagarzinho Por conta Da rua que fica bem estreita, né Aqui Nessa época De movimentação grande E já por aqui A gente vai vendo também Que ali perto da igreja Tá cheia, viu Em pleno sol, pessoal Mas mesmo assim, né É aquela animação Movimentação intensa Aqui na localidade, né Aqui do nosso Juazeiro do Norte Olha só como tá já aqui, viu Aqui as pousadas Com certeza estão bem Plotadas, né E vamos estar sobrevoando Essa área aqui central Também do Juazeiro do Norte Pessoal, vamos levantar o drone E mostrar pra vocês também A dimensão que tá aqui De movimentação Vista de cima, né Aqui próximo da igreja matriz também Então bora subir E já subindo, pessoal Aqui o drone Nessa região central Do Juazeiro do Norte Olha só Aqui no centro Da Péu dos Romeiros Já tá cheio de ônibus, né Também, olha só Vamos até lá perto também Da igreja matriz, né Pra você ver Como é que tá também Essa região Muitos ônibus aqui, pessoal Lá no fundo, né Tá o largo da igreja matriz Pra você ver também Tem muitos carros, né Aqui na localidade também Tá bonito, pessoal Deve ter um clima nublado aqui, né Pra vocês verem, ó Tá com muitas nuvens já Aqui Em cima também da igreja E é porque é só o início do ano, pessoal Logo, logo vai começar também A Romaria das Candês, né Pra você ver, olha só A cidade tá movimentada Logo aqui do lado da igreja matriz Também tá com o pessoal aqui, né Com diversas lojinhas também Vamos tá sobrevoando Essa parte aqui também Do Juazeiro do Norte Pra tá conferindo Mostrando pra vocês, né A região central Logo lá na frente, ó Tá bem movimentada também A gente passou mostrando pra vocês Em vlog, né Os prédios de Juazeiro Logo lá no fundo, né Também Vamos mostrar também Fazendo essa curva aqui, ó Pra tá conferindo também Por aqui, né Como é que anda A cidade de Juazeiro do Norte Essas imagens aéreas Aqui sobrevoando Nossa terra abençoada, pessoal Tá bacana, viu Menino E o cenário verde também, né Com as chuvas que estão caindo Logo lá no fundo, pessoal Aqui é a parte de esgotos, né Olha o tanto de ônibus Aqui embaixo, olha só Vou botar aqui Descer na câmara Pra você ver também Como é que tá, ó Muitos ônibus Pessoal, aqui é perto Tem umas pousadas nessa localidade, né O pessoal costuma estacionar Ônibus por aqui também Mas sempre fica cheio também Nessa parte Olha só a imensidão de ônibus Por aqui também Em nosso Juazeiro O pessoal costuma estacionar Por aqui, né Que tem muito espaço Nessa parte aqui, ó Sobrevoando aqui Por cima do centro De Aplausos Romero Pra você ver, né Como é que tá Aqui nossa terra Tá animado, pessoal Também, viu Graças a Deus Nosso Juazeiro do Norte Tá voltando nessa movimentação De sempre, né E é porque é só o início do ano Tomara que esse ano Seja igual Esse que se passou Animado, né Ou então melhor Aqui onde a gente partiu, né Aqui que é um anfiteatro, pessoal Esse espaço aqui É uma arquibancada Mas é pouco usado Aqui nosso Juazeiro do Norte Deveria usar mais Esse espaço aqui Que é bem grande, olha só Tem muito espaço, né Aqui um anfiteatro Que a gente pode registrar, né Eu tô logo aqui embaixo Registrando pra vocês Vamos tá descendo também aqui, ó Pra tá mostrando aqui Como é que anda, né Nossa terra abençoada Juazeiro do Norte E já chegando, pessoal Aqui pertinho Uma das ruas principais, né Rua Padre Cícero Aqui onde tá concentrado também Uma grande quantidade De barraquinhas e lojinhas, né Que vocês podem ver Vamos descendo mais aqui Pra você dar aquela Ter aquela noção, né De como tá animado aqui também Ao redor da igreja, viu Menina, aqui tá cheio, olha só Em frente à igreja Como sempre aqui, né Fica lotado de romeiros E turistas que vêm aqui Em nossa terra E olha só, até aqui sim O pessoal vendo aqui Rapaduras, né Carrinhos também Aquela variedade como sempre Que tem nessas épocas De romaria Já chegando aqui Mais à frente Pra você ver, né Como é que tá Aquela animação Aqui em nossa terra Juazeiro O pessoal aqui da sandália Também tá no movimento, né E olha só Tudo bom? Olha só Olha o pessoal aqui Animado, né A terra da sandália São alagoanos Olha só Os alagoanos Fez aqui nessa romaria Viu Olha só Chegaram quando? Chegaram Terça-feira Quarta cidade de Alagoas Feira Grande Feira Grande, né E sério, foi a maior romaria Do Feira Grande Que vieram agora Né Nessa Foi Vinte e cinco ônibus Olha só Muita gente, viu Surpreendeu Essa época do ano Aqui tá animado Nossa terra A gente não é Campo na sandália Tradicional Pois é Tá pronto Essa visita, viu Aqui da nossa terra E aqui A variedade é grande, né Olha só Temos sempre aqui Nas andanças Feliz ano novo Pra nós todos, né É, que Deus abençoe As nossas famílias Saúde e paz No mundo inteiro Verdade Tanto Deus Precisamos Nossa senhora Mãe de Aduro Meu Padre Deus abençoe Verdade, né Pois é E passando aqui, pessoal Pegue um das sandálias Aqui, sento na variedade Também, aqui na loja Perto nem da igreja, né Tendo essa passadinha bacana Bom trabalho, viu Obrigada, querido Tudo e bom Feliz ano novo, viu André A nós todos Um abraço Um abraço a todo mundo Da Paraíba De João Pessoa Campina Grande De Alagoas Pernambuco Todo mundo que vem nos visitar Que bacana Você é muito querido Aqui no Juazeiro Que legal Foxta abraço Igualmente Que bacana, pessoal Dando essa passadinha aqui, né Na localidade Valeu Aqui tá animado, pessoal Vamos já descendo mais Pra você ver, né Até alumínio também tem por aqui Vamos dar uma passadinha mais ali, né Porque essa manhã O sol tá pegado Mas tá animado ainda, viu É até bom, né, pessoal Pode andar livremente Sem aquela chuva, né Ainda não deu uma chuva grande Pessoal Aqui em nossa região Com a chuva mais isolada, né O inverno ainda tá meio Meio devagar Aqui em nossa Juazeiro Vamos aqui já atravessando Aqui nessa parte De nosso Juazeiro, né Tem ali O tradicional Cana de açúcar Com madruga A garaba de cana, né O pessoal vem de longe O pessoal vem de essas redes Também aqui nessa parte Olha só Tem uns galpões aqui, né O pessoal vem aqui comparecer E vender também as mercadorias Quando tem essa movimentação intensa, né Aqui Em nossos Juazeiros Opa Tudo bom? De novo Encontrando de novo, né Tudo bem? Olha, você tá aproveitando aí as andanças O sol tá quente logo agora, né Tá dando um retorno final Que daqui a pouco Tão puxando o ônibus Hoje é o último dia por aqui? É Olha só Pois é, então aproveito, viu Obrigada Valeu Valeu Tudo bom, Cida Tudo bom? Tudo bem? O movimento tá todo, né É bom, Cida Pois é, olha só Deve essa passada aqui Mostrando pra vocês Como é que tá tudo esse movimento Da feira das rapaduras, né Cida tá aqui no movimento, né Cida? É sim Pois é Graças a Deus Pois é, tá bom trabalho, Cida, viu Você vê que tá pegado aí o movimento É sim Tchau Pois é, Cida Tão aqui girando, pessoal Tão aqui girando sempre aqui no movimento, né Cida tá bem ocupada aqui nas vendas Não tá girando, pessoal, aqui Olá, tudo bom? Olha só Tô aqui nas andanças, né A gente já perguntou por ti De outro pra outro, né Pois é, que bacana, né Perguntaram, a gente disse que ele vai aparecer Porque quando ele tá no juazeiro Ele fica do outro pra cá e pra lá, viu Vários contos Vamos continuar aqui também, tudo bom? Olha só Que legal, pessoal, aqui Vamos registrar, né Olha só Encontramos É de qual cidade? São João de Garanhões São João de Garanhões Sejam bem-vindos em Nossa Terra Me acham agora Me acham agora Que legal, viu Pois é, vamos ficar até quando aqui? Vamos embora amanhã Até amanhã, né Pois é, então bora registrar aqui, né Uma foto E chegando mais Pessoal aqui no movimento também Da Feira das Rapaduras, né Movimentação intensa Não sei se é que a Paula dos Romeiros também Muita gente vai aproveitando aqui na localidade, né Dando esse girar aqui Mostrando pra vocês como é que anda Aqui no movimento, pessoal Começou lá na frente, né Também Ana já tá aqui, né, Ana? Pois é Movimento intenso, viu Pois é, muita gente, né Que bacana Muitos alagoandos É sim Quero mandar um alô Um abraço pra todos alagoandos Alagoandos, né Pois é, olha só O pessoal é morando também É, molinha É sim Fala razão É na palha da bananeira, pessoal É tradicional Tá certo, tá registrado aqui, ó Rapadura molinha que eu tô vendendo a ela Olha só, que bacana É a alegria do nosso guazeiro, pessoal É alegria mesmo Muita alegria Que bacana, viu? Andrei, tu tá em gravação Deixa eu gravar um pouquinho dos preços pro povo novo Pronto, bora aqui ir girando, né E eles quer preços, Andrei Já vim formado, né Eles aqui, por favor É, olha, vem atender aqui Olha só, que bacana Ir girando, né Olha, Andrei Vamos lá, pra eu mostrar, ó Quanto é que tá hoje a palha da bananeira? A palha da bananeira, eu tenho ela a partir de dois, ó A partir de dois Tem ela aqui, ó De quatro, três por dez Quatro, três por dez Tem ela de cinco reais Aí tem essa daqui, André De oito Duas por quinze Que é a quadradinha, né Tem essa daqui, ó De dez reais De dez Aí tem assim As castanhas de vinte Vinte quantos? É, tem uns docinhos com potassinho, André De vinte reais, viu? As em calda, né? É, em calda Tem, ó Castanha, caju De dez reais Tem essa daqui, né, André Que eu até mostrei no vídeo passado, né Que é a de Goiaba Em castanhas Que novidade, olha só É Aí tem o buritiá Assim, ó Na palha Tem senha palha também Olha só É A partir de cinco Tem de jaca De goiaba E já tem muito cliente, André Aqui na banca Comprando, né? Que não é o nome da senhora Da onde é que a senhora é Que pede Da onde a senhora é Que pede, ué Diga aí pra nós Da onde a senhora é A cidade Da onde eu sou da cidade Arapiraca Arapiraca Tá vendo aí, André Muita gente lá É, manda um alô pra lá, André Né, parado Basta abraçar todos, né? Não, isso A palha nem vem com a palha E é Arapadura Ano da Rapadura Que bacana, pessoal A gente tá animado A gente tá animado Pra saquear o torno, viu? Tanto aqui Essa animação grande Aqui na nossa terra Tem aqui também, André Ó A chá de lembrança, né? Tem de tudo, né? É Que é O que? O que? Tem a empalhada também, André Que eu procurar ali R$50,00 nessa empalhada R$50,00, né? Fica R$80,00 Com aquele descontinho, né, André? E ela é pra família aqui também Aí tem umas assim, André Que é R$3,00 por 10 R$3,00 por 10 Essa daqui é a com cravo canela Temperada, né? É Que ela tem na palha E tem sem a palha, viu? Aí tem elas assim Mais amarelinhas Tem essas daqui, ó Os birrinhos, ó De 4, 3 por 10 Tem os docinhos em São Lucas, André Que é muito procurado É de leite, né? 1 é 4, 3 é 10 Aí pode misturar Sortear Assim, por exemplo Pode botar um desse, um desse, né? 3 por 10 Bem baratinho, né, André? Aí tem essas maiores assim, ó De 10 Tem o outro de 2kg, André Aqui, ó 2kg 2kg Que é R$15,00 R$15,00 quanto, pessoal? Essa aqui é grande, hein? No mínimo é aqui girando, pessoal Mostra pra vocês Mas faça 3 aí pra eles Aqui o movimento aqui Pronto Tudo que tem a promoção aqui no Azeiro Tem o buritinho, André De caixa também Que tá R$15,00 Tem o mel Aí tem uns docinhos, ó Com pô Tá pra R$10,00 Tem uma pimentinha assim, André Na guarda-roupazinha Então R$20,00 Bem ponta assim E girando Pessoal aqui mostrando com Ana, né? O movimento é grande, viu? Tem aqui a mesinha de variedade da Ana Artesanato Alumínio, né? Até que a Júlia São Geral tem, pessoal Aqui, né? A variedade é grande Pois é, então Ana Forte abraço, viu? Pode fazer Um forte abraço Que é dizer Sempre desde lá Dando like aí Ajudando o André Vem na banquinha da Ana E tem aquele desconto E tá aqui o freguês pra dizer Levou desconto ou não levou, colega? Aí, ó Pois é, pessoal Aqui é assim, viu? Pois é Desconto é grande E aí, André Tchau, André Um abraço Tudo de bom Manda um beijo E um abraço pra todos meus clientes Que Deus abençoe a todos Tudo de bom Um abraço a todos, pessoal Olha, mira E nesse Remédios naturais também, né? Ana, aqui É Que bacana, pessoal Gosto muito A roletinha De 15 reais 15 quanto? 15 reais Aí as lembrancinhas de roletinha Tem ela assim A roleta também De 15 reais Assim, ó Que linda, tá? A variedade A variedade é grande, né? Pois é, Ana Forte abraço, viu? Obrigada, Ana Tudo de bom Deus abençoe A nós todos Pessoal aí girando Chegando aqui Terezinha também Terezinha, tá na luta Já repou naquelas mercadorias Aí é na palha, né? Terezinha Cadeira novinha Tem molinha, viu? Chegando agora Chegando do engenho Pois é, pessoal A variedade é grande Por aqui também Na feira das rapadoras Terezinha sempre tá No movimento aqui também, né? Mostrando pra vocês Terezinha vai ficar Aqui, Terezinha O movimento vai até fevereiro, né? Mais ou menos É, vai até dia 2 de fevereiro É o dia 2 Pega a rumaria das candeiras, né? É A primeira rumaria do ano, né? Se aqui já tá cheio Imagina quando chegar a rumaria, Terezinha Bastante gente Mas se Deus quiser Vai aumentar o movimento, né? É Pois é Então, Terezinha sempre tá aqui também Terezinha Bom trabalhar aí, né? Estamos nas andanças Obrigada, André Mas além de tudo Tem também Lembrancinha Tem de tudo, né? Também nessa localidade Tem tudo Pois é, pessoal Dando essa passada aqui Mostrando como é que tá Nesse dia também De nossa terra Foxta, abraço, Terezinha Obrigado, André Tem rapadorinha assim também nova Também chegando Aqui, né? Ali sim Tem uns maiores vêm também, pessoal Tem os refrigerantes Tem os óleos pequenos Tem terços E tudo Tem um pouco aqui, viu, gente? Pois é Compare isso aqui Na barraquinha da Terezinha, viu? Foxta, abraço, Terezinha Abraço, André Obrigado, viu? Estamos girando mais, pessoal Mais à frente aqui Que é tradicional, né? Dando essa passadinha aqui Na feira, pessoal Vamos chegando aqui também, né? Mais à frente aqui De nossos vazios Nossa, que é o centro De Apaios Romeiros, né? Aqui também Tá mais cheio Do que ontem Que ontem Eu dei uma passadinha aqui Mas hoje Tá mais cheio ainda, pessoal Aqui na região, viu? Menino Até as ruas aqui Tá fechado, olha só Dentro Aqui já do Da grande praça Do centro De Apaios Romeiros, né? Como vocês podem ver Aqui na localidade Tá cheio, pessoal Vamos aqui mais à frente, né? Só pra você ver Uma grande quantidade De confecções Que já estão aqui, pessoal Com as lojinhas montadas, né? Parecendo aqui Um labirinto Essa feira aqui Que é grande Parte de sandálios Calçados, né? Aqui E o movimento Só vai aumentando, pessoal Aqui Nessa parte também Aqui do nosso Esvazer do Norte Que é o centro, né? De Apaios Romeiros Aqui de nossa terra E já aqui, pessoal No centro Desvazer do Norte Bem movimentado mesmo Vamos estar girando Mais à frente Pra estar mostrando também Como é que tá Olha o pessoal Aqui animado, né? De Surubim, né? Pernambuco Surubim Terra da vaquejada Olha só É verdade Aqui João Pessoa João Pessoa também Uhul Tá animado Nossa terra, viu? Muito, muito Chegaram quando aqui? A gente chegou 10 de uma hora da tarde É, 10 de uma hora da tarde Tá muito tempo aqui Nossa terra, né? A gente tem que saber você Estamos aqui agora, viu? Somos seguidores sua Que legal, olha só Prazer em mim Estar mais um ano Aqui em Juazeiro Realizando a romaria Da família Muito legal A animação aqui é grande Pois é Aproveitei essa visita em família Que é bacana é assim É Posso te abraçar Pra vocês, viu? Tudo bom Pessoal aqui de Surubim, né? Pernambuco Aqui em nossa terra Vamos girando mais aqui Primeira Opa, tudo bom? Olha, estamos aqui, viu? Primeira Eu não sigo você lá É de qual cidade? É Arapiraca Arapiraca, né? Um abraço Pessoal de Arapiraca Aqui em nossa terra Juazeiro Tá animado, pessoal? Aqui na rua São Pedro Principal rua comercial Da cidade E aqui segue animado, pessoal Vai ter conteúdo de viajar Aqui em nosso Juazeiro Já é a terceira vez Que eu tô vindo agora Terceira vez Terceira vez Menino, então gosto Aqui da cidade, né? Não tô perdendo a esperança De voltar mais vezes, né? Pois é, então venha sempre Viver aqui em nossa terra Pessoal aqui animado De Surubim Então beijão pessoa, né? Pois é Aproveita aí, viu? Uma pessoa Surubim, Recife Tá tudo misturado Tudo família Nordeste em peso, né? Olha só Que bacana, pessoal Pode te abraçar, viu? Bacana, amigo Que legal, pessoal Vamos seguindo mais à frente, né, pessoal? Porque o sol tá quente Mas mesmo assim Não deixa de estar aquela animação, né? Já chegando, pessoal Aqui na Praça Padrecício, né? Agora também pela manhã Já iniciando a tarde aqui, né? Perto do meu dia Tá bem cheio, pessoal Que é ao redor da praça, viu? Só a noite, né? Que fica também Mais lotada ainda Com o polo gastronômico, né? Que acontece todas as noites aqui Ao redor da praça Mas já chegando aqui, pessoal Também no complexo Centro da cidade, né? Vai também ficando bem cheio Que o comércio já é cheio Aí com turistas e romeiros Chegando aqui É que enche mais Dá um pulinho Lá no comércio aqui de Juazeiro No centro da cidade Pra tá conferindo também Já aqui, pessoal Em pleno centro da cidade de Juazeiro Na rua São Pedro E aquela movimentação de sempre, né? Do comércio aqui de nossa terra Diversas partes aqui Tá lotado, pessoal Acredito que também Lá no mercado central Tá bem cheio, né? Então a gente vai tá dando uma conferida Mostrando pra vocês Como é que tá Mais à frente, né? Aqui também Nessa parte do centro da cidade Aqui na rua São Pedro, né? Como vocês podem ver Tá lotado só Aqui Em nossa terra E o sol truando, pessoal Mesmo nesse período de chuvos, né? Mas o inverno ainda tá meio tímido Aqui Em nossa terra Bora dar uma conferida mais de cima Lá no mercado central E conferir também, né? Como é que tá Já entrando aqui no mercado central, pessoal Pra gente dar uma conferida também, né? Nessa época de romaria Aqui em nossa terra E já tá bem cheio, pessoal Logo aqui, né? Nesse espaço aqui Que é bem beirado Aqui também É nosso mercado central Que é conhecido como beco Da cebola, né? Sempre tem uma variedade grande Mas aqui a gente vai entrando Já na parte do mercado central Como é que tá, né? Aqui em nossa terra Aqui como sempre A variedade é grande, né? Remédios naturais Variedades E vamos girando Tudo bom? Olha só Como sempre aqui é tradicional, né? Remédios naturais É Uma das lojas mais antigas Desvaziras aqui do mercado central, né? É da antiga, é Olha só Foi aberto no dia da inauguração do mercado É Foi aberto no dia da inauguração, né? É Quantos anos atrás? Já tá com 48 anos 48 anos Pessoal aqui dessa lojinha De remédios naturais, né? Recebi das mãos do governador Adalto Verde O general Ernesto Gás Olha só Então é Tem tradição Tem história Pois é Bom trabalho, viu? Tá, meu filho E vamos girando aqui, pessoal Já dentro do complexo Mercado Central Feliz ano novo a nós, né? Vamos girando, pessoal Aqui já por dentro Mercado Central, né? Opa, tudo bom? Tudo bom Estamos aqui É de qual cidade? Romero do Pernambuco Pernambuco É Seja bem-vindo aqui Nossa terra São João, Desingaranhões É São João, Pernambuco, né? É Terra boa Muita gente lá chegando, viu? É, tem muita gente E já tem uma conferida Do Mercado Central Pois é Aproveitar aí, viu? O prefeito Tôs mais de uns mil passageiros De rumeiro Mais de mil rumeiros, né? Só de São João 17 ônibus Menino, é bastante, viu? São João Pois é Pois é Posso abraçar vocês, viu? De São João, Pernambuco Que bacana, pessoal Aqui Já aqui dentro Mercado Central, né? Bora conferir mais a frente Aqui a parte, pessoal Onde tem muito Artigos em couro, né? Tipo sandálios Chapéus Variedade também Artigos pra vaqueiro, né? Aqui é a variedade De artigos em couro É grande, pessoal Já é por aqui, né? Vamos seguindo mais a frente E girando Tem muita coisa bacana Aqui na localidade, né? Sandálios de couro Bom dia E aqui girando mais, pessoal Aqui, ó Tem tanto pra criança Pra adulto, né? A variedade é grande por aqui Tudo bom? Aqui tem muitos artigos em couro A variedade é grande, né? Desde criança Pra adulto também, né? A partir de quanto? Essas daqui já Essas daqui São a partir de 65 65 Olha só, pessoal Essa daqui é masculina É aquela showboy, né? Parecido com a showboy Que é aquela que já tem um conto também Essa é a lampião A lampião e a showboy, né? Pessoal, que bacana, né? Essa daqui tá quanto? 55 55, né? Olha, pessoal Que bacana A variedade é grande aqui Então, bom trabalho Boas vendas, viu? Tudo de bom Dando esse giro aqui, pessoal Do mercado central, né? Na parte aqui dos couros, né? De artigos em couro Que aqui é bem tradicional Tem até também, pessoal Aqui, artigos pra De religiosos, né? Olha só O presente Ainda tem bastante por aqui, né? Então tá girando mais à frente Pra conferir também Que aqui sempre O movimento tá intenso, pessoal Olha o tanto de gente Já por aqui Aproveitando, né? Aqui Já tem uma parte de cima também, né? Que pessoal Faz a visita Porque lá sempre tem variedade também Exagerando mais à frente Pra você ver Como é que tá aí Esse mercado central Aqui de nossa cidade De Juazeiro do Norte E girando mais Pra gente ver, né? Como é que já tá Por aqui também Aqui tem artigos em bolsa Olha só o pessoal ali também Opa! Tudo bom? Oi! Estamos aqui E chegando aqui Encontrando de novo, né? É sim Menina, aqui tem variedade de bolsas, viu? Olha só Tem vindo um precinho, viu? Menina, olha só É bolsa feminina, masculina, né? Que bacana, pessoal Aqui no mercado central tá lotado, né? É sim Bolsa a partir de quantos? Nesses estilos ali atrás? Pra ver se elas são boas vendedoras Olha só E não é? É tão bom, mas essa daqui É a partir de 120 E é o kit Vem duas Olha só, pessoal Ótimo preço Pois é, viu? Demo espaço pra dar aqui No mercado central Pois é, bom trabalho, viu? Tudo de bom? Que bacana, pessoal Pessoal aqui do mercado central, né? Aqui aproveitando também, né? E girando e mostrando pra vocês E aqui, pessoal Nosso mercado central, né? Como vocês podem ver Tá bem cheio, pessoal Em várias partes aqui, né? Aqui vem artigos Tem pra varejo Também pra atacado E é bacana, pessoal Faz esse giro aqui também Nesse espaço Em Nossa Juazeiro E dando uma passadinha aqui, pessoal Nosso franciscano Pra conferir também, né? Já tem muitos ônibus por aqui, né? Acabou de sair mais uns dois E é tradicional, pessoal Fazer a visita aqui também Nosso franciscano Nessa época de Romarinha E vamos conferir aqui também, né? Hoje agora Por volta de meio-dia já Muitos costumam ir bem cedinho E também no finalzinho da tarde Pessoal que fica aqui Repleto de ônibus, né? Nessa localidade aqui Nosso franciscano também A gente vai estar entrando mais Pra conferir, né? Como é que tá aqui Mais ou menos Dentro da igreja Que é um local aqui, pessoal É lotado também de Romeiras, viu? Tem a época que aqui fica mais cheio, né? Que é lá pra outubro E também novembro Porque aqui vem muitos romeiros Tem a festividade da igreja também Aí nota, né? Inclusive fica mais cheio de mercadorias Ao redor da igreja também Já dando uma entrada aqui No complexo já da igreja dos franciscanos Uma igreja muito antiga, né? Aqui de nossa cidade Bem bonita mesmo aqui Já tô vendo daqui Que tem muitos romeiros, pessoal Vem por aqui fazendo as orações, né? As visitas Como é tradicional Aqui quem visita é a nossa terra E vem aqui, pessoal Olha só como é que já tá cheio, né? De visitantes Muita gente já por aqui Faz na visita, né? E entrando mais A gente vê, né? Muita gente já tá de saída Aqui da localidade E conferindo também, né? Aqui já por dentro da igreja Dos franciscanos Opa, tudo bom? Estamos aqui É de qual cidade? Arapiraca Arapiraca, né? Sejam bem-vindos aqui Na nossa terra, viu? Obrigado Valeu Muito feliz de estar por aqui, viu? Que legal Vem com a turma, foi? Foi com a turma aqui De Arapiraca Aqui, ó O pessoal aqui Porque sabem Vem muita gente lá, viu? Muitos ondas Aproveita a visita, viu? Valeu Obrigado mesmo Que legal, pessoal Corte abraço E continuar aqui O pessoal de Arapiraca, né? Que vem de peso Pessoal Essa romaria, né? Vamos entrando mais Pra gente ver Mais aqui dentro, viu? Os alagoanos É a grande maioria Com certeza Aqui na nossa terra O prefeito É pra gente tá montado Pessoal aqui, né? Da igreja dos franciscanos E entrando aqui Já no complexo Aqui em frente O altar, né? São Francisco De Assis Aqui Nosso Juazeiro Nosso E entrando mais aqui Só pra dar uma conferida Aqui nessa lateral, né? Eu gosto sempre de mostrar Pra você ver Como é que tá repleto De turistas Aqui que vai chegando Nossa terra Juazeiro E já aqui, ó Vamos conferindo, né? Oi André Olá, tudo bom? Oi André Olha só Tanto com a cidade de vocês É Limoeiro De Pernambuco Limoeiro, né? De Pernambuco Um abraço pro senhor Qual o nome dela? Bovão Maria Ela sempre assiste o senhor Legal Na hora de eu comer Ela pede pra eu ir Vem cá ligar Pra assistir André Que legal Pois é Aproveitar essa visita Vem pra festa de reis E nós estamos fazendo Hoje as visitas Nas igrejas E amanhã à noite Logo após a Santa Missa A gente parte Com a graça de Deus Pois é Então aproveitar essa visita Vem cá Nós moramos em Limoeiro Pernambuco Limoeiro Terra boa Então minha mãe Um abraço Uma bênção pra minha mãe Que vai vir agora Pra festa das candeiras Meu pai, minha mãe Vem todo o povo De lado de Limoeiro Uns seis ônibus Estão chegando aqui Olha só Tá chegando A Armaria das candeiras Logo, logo aqui Vai estar mais cheio ainda Que Deus abençoe a todos Dá aí o like Não esquece de se inscrever E de compartilhar Pra ajudar aí o André Obrigado, viu Forte abraço E boa visita Amém Que legal Tchau E aqui nos Franciscanos Pessoal Encontra na turma de Garanhuns Olha só que bacana aqui Chegaram quando vocês? Na terça-feira Quarta-feira E aqui estava comentando A conhecida Dona Antônia da Cocada Olha só Pois é, tudo bom? Tudo bom O que você está achando Do nosso divazeiro? Armaria uma beleza Maravilha Animado, né? Muita gente chegando Muita gente Você sempre vem Nessa época do ano? Sempre Quase todos os anos Pois é Nessa época aqui era Para estar chovendo Mas está um sol, viu? Está bom Pois é Então posso abraçar vocês Que estão chegando Na nossa terra Obrigada Nessa época do ano, né? Chegando na Armaria das Candinhas Também, né? Pessoal aqui também Garanhuns, né? Garanhuns Então posso abraçar vocês Vem sempre aqui Nossa terra Os pernambucanos Empresos aqui Nossa Juazeiro Olha só que bacana Então é isso, pessoal Finalizando mais um vídeo Mais um vlog Em pleno Círculo de Reis Aqui em nossa cidade Bem movimentada Bem animada E está bonito Pessoal A Juazeiro do Norte É assim Então se você gostou Deixar aquele like Se inscrever no nosso canal Também siga o meu Instagram Que é André do Cariri Então até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Um grande abraço a todos